Oi, meninas! Oi, meninos! Hoje eu vim aqui deixar uma mensagem pra vocês, porque hoje é o ano novo! Oi! Então, eu vou ler uma mensagem pra vocês, espero que vocês gostem. Mais uma etapa concluída, mais um ano que passou, que você tenha conseguido aproveitar tudo de bom que Deus lhe ofereceu. Os fogos anunciam a chegada de um ano novo. É hora de refazer seus sonhos, ainda não realizados, e acreditar que irá concretizá-los. Soltar um olhar solidário e acalantador para os seus amigos e bocejar para os inimigos. Para você, desejo o sonho realizado, o amor esperado, a esperança renovada. Para você, desejo todas as cores desta vida, todas as alegrias que puder sorrir, todas as músicas que puder emocionar. Para você, neste ano, desejo que os amigos sejam cúmplices, que sua família esteja mais unida, que sua vida seja mais bem vivida. Gostaria de lhe desejar tantas coisas, mas nada seria suficiente. Então, desejo apenas que vocês tenham muitos desejos, desejos grandes, e que eles possam te mover a cada minuto ao rumo da sua felicidade. Para você, essa pessoa tão especial, quero lhe desejar toda a felicidade desse novo tempo que se aproxima. Que toda a esperança, emoções, vitórias, alegrias caiam como uma enorme chuva em sua casa e sobre seus familiares e sobre você também. Na passagem do ano, que a luz divina se acenda dentro do seu coração. Desejo do fundo do meu coração que a promessa do ano novo seja cheia de esplendor e magia. Gente, feliz ano novo para vocês. Espero que vocês tenham gostado da mensagem. É que eu achei bonito cada pedacinho de mensagens assim, né? Espero que vocês tenham gostado. Gente, que Deus abençoe todos vocês. Que Deus ilumine a vida de cada um. Muito obrigada vocês por me assistirem. Apesar que meu canal ainda é pequenininho, eu sei que tem muita gente que gosta, sabe? Mas eu fico muito feliz com esse pouco. Porque pouco para mim é muito. Gente, muito obrigada. Que Deus abençoe vocês novamente. Um beijo e feliz ano novo para todos vocês. Tchau! Feliz ano novo! Uhul! Tchau!